É um material rico que se tem, mas é uma ideia até ousada de se retratar esses locais de paquera, de sexo, de flerte. Como é que começou? Em 2013, o fotógrafo Edu Marim realizou uma exposição aqui, em que ele fotografou o interior dos hotéis aqui da região central da cidade. Comentar e discutir um pouco essa questão do solovi, esse jargão que veio da música do Claudinho e Bochecha, e que é um neologismo que tenta unir amor, paixão, sexo e uma certa malícia também. E aqui é o espaço do flerte, né? Nós chamamos de espaços do flerte, essas áreas de paquera. Esses espaços se formavam e à medida que eles eram mal vistos e mal falados, eles automaticamente se desarticulavam. O Anhangabaú é um dos espaços mais fotografados na cidade, na sua história, é um cartão postal, um ícone. E em seguida, nós temos também o Belvedere Trianon, na Avenida Paulista, onde hoje é o Museu de Arte de São Paulo. E aí passa para esse ciclo de interiorização, né? Sim. Entrar num local meio que como uma descrição, né? As pessoas vão, na sequência, procurar abrigos para praticarem o sexo em si. A Rua Augusta ficou marcada pela presença de vários equipamentos desse tipo, mas enfim, a cidade toda possui esses equipamentos que completam esse ciclo do sexo. Aqui a gente tem, então, uma ordem cronológica do que a gente pode chamar dos prostíbulos. As casas tinham que ter veneziana na fachada, tinham que ter cortinas duplas e a comunicação das prostitutas com os clientes se dava a partir dessa fachada com venezianas. Em seguida, sociedade e poder público são pressionados pela população para que houvesse uma repressão à prostituição, aos travestis e aos michês. E o fotógrafo Juca Martins realiza essa série de fotografias em 1980, mostrando a perseguição e essa contenção ao sexo e à prostituição na área central. Legenda Adriana Zanotto